Playboy, Eliela, Carnaval, e dentre essas pessoas eu conheci um homem muito especial. Ele foi sempre especial pra mim, o Hilton Franco. O Hilton Franco olhou pra mim e me levou para o Canecão. Ele estava lançando Roberto Carlos no show business. Eu não sei se as pessoas sabem, mas ele é um lançador de estrelas e astros. Ele botou os olhos em mim e disse, Marta Anders, você é a única estrela brasileira capaz de chegar a Hollywood. Você tem tipo, dicção, presença cênica. Cuide que você vai acabar em Hollywood. Hilton, você quase acertou. Eu não acabei em Hollywood, mas acabei no céu. É ainda melhor. Mas no meio daquele estrelato todo, destaque de ouro da avenida, União da Ilha, Beija Flor, Salgueiro. No meio das novelas que eu fiz, eu fiz o Bem Amado. Capas de várias revistas também, não é isso? Muitas revistas. Fiz o Bem Amado também. Fiz o Espigão, Pulo do Gato, fiz várias aberturas de novela. Eu fiz aberturas de programa, por exemplo, do Jô Soares. Fez filmes também? Uns 25 filmes, sendo um italiano. Ah, certo. Inclusive, Dona Flor e Seus Dois Maridos também. Dona Flor e Seus Dois Maridos também. E teatro, eu tive, assim, momentos maravilhosos. No teatro Copacabana Palace, Flávio Rangel, com Jorge Dória, com Sandra. Eu comecei junto com a Sandra Breia, né? Agora, Marta, você parece que chegou a receber um convite para ir a Hollywood filmar. Sim. Isso era a profecia do Hilton Franco. Se realizando. Exatamente. Ele tem o olho clínico. Eu não consegui fazer o show do Canecão, que ele me chamou com o Roberto Carlos, que ele lançou o Roberto Carlos no show business. Eu não consegui fazer as malas para ir para a Hollywood. Quando eu fui convidada, dentre estas coisas, também para fazer a novela Sara Mandaia, do Dias Gomes, na TV Globo, eu apareci com um pequeno caroço do lado esquerdo do rosto. Esse caroço me assustou muito. Eu corri para os médicos. Outros médicos me levavam para outros médicos. Eu comecei a me assustar. Terminei um filme com os trapalhões de perfil, porque o caroço cresceu. Ficou mais ou menos do tamanho de um caroço de azeitona. Depois cresceu mais no rosto. Eu não pude cumprir nenhum dos contratos mais. Nem pude aparecer no Canecão para a estreia com o Hilton Franco. De repente, aquele caroço se tornou uma bola de pingue-pongue dentro do rosto. Não doía, não coçava. Eu pegava naquilo e dizia, o que é isso? E eu era espírita? E eu era católica? E eu era devota? E eu era médium? E eu era sensitiva? E eu era paranormal? O que é isso que estava acontecendo comigo? Vamos resolver? Só que tem certas coisas, tem certas coisas que tem um limite para a ciência, para a paranormalidade, para a energia do pensamento. E eu estava nesse limite. A profecia que estava feita, não pelo Hilton, mas pelas religiões que eu seguia desde menina, estava se cumprindo. Eu ia morrer com menos de 30 anos de uma morte horrível. E eu nunca esqueci, Juan e telespectadores, quando os médicos olharam para mim e disseram que eu só tinha 3 meses de vida. Eu estava com câncer no rosto. Você tinha um câncer linfático? Câncer linfático, ou seja, linfosarcoma, isso é um câncer nas veias. Não é na pele, é nas veias. Foi o mesmo que matou Jaqueline Kennedy. Só que ele estava... Quer dizer, dinheiro não ajuda, né, Marta? Dinheiro, fama, poder, nada. Paranormalidade, nada. Medicina, com todo respeito, eu tenho um irmão médico, nada. Estava na hora de eu morrer de uma morte horrível. E o que mais me doía não era isso. Era eu deixar um filhinho de 3 anos de idade. Eu falei com o Hilton que é difícil eu contar isso. Que era o que mais me doía. Meu filho Albert, com 3 aninhos. E o meu irmãozinho mais novo, Ulisses Anderson. Pequenininho também. A pior coisa aconteceu naquela hora. Eu saí de lá, da junta médica. Eu nunca soube como eu cheguei em casa. E segurei os bracinhos do meu filho, olhei pra ele. Sabendo que eu só tinha 3 meses pra ver o Albert. E tinha que aguentar as dores. Porque estavam começando. No rosto, na mama, nas costas. Caroços enormes por dentro e por fora do rosto. Agora Marta, nessa parte onde você começou a sentir, onde você saiu do hospital e os médicos te disseram que você tinha um câncer. Que você tinha 3 meses de vida. A partir desse momento, como que você esperava realmente que você fosse durar só aquilo? O que você sentia dentro de você? Além, claro, do sofrimento, mas a esperança que você tinha de você. Dentro de você, qual era? Eu comecei a lutar. Eu procurei todo tipo de espiritismo, todo tipo de catolicismo. Eu procurei todos os santos. Eu fiz vela do meu tamanho. Eu botei cabeça de cera. Eu procurei da linha de Nagô até a corrente da mentalização positiva. Eu procurei tudo que vocês possam imaginar para prorrogar minha vida. Acabou meu dinheiro. Não tinha mais recurso e eu cheguei a roubar remédios. Eu me escondi um dia dentro do Instituto Oswaldo Cruz, no mato, para roubar uma caixa de medicamento na esperança de prorrogar um pouco mais a minha vida, na esperança de ficar um pouquinho mais com meu filho, porque o meu caso não tinha jeito. Eu estava cancerosa. A beleza acabou. Aquele caroço abriu, virou uma chaga no meu rosto. Os pedaços da minha face saíam no curativo. Os tumores foram crescendo, tomando tamanho, empurrando o nariz e a boca para a altura da orelha. Fiquei cega da vista esquerda. A mama começou a varar a chaga de um lado a outro e pelas partes do corpo. Eu fui esquecida. Completamente jogada de canto. E sobrevivi, incrivelmente falando, dois anos de tanta vontade que eu tinha de viver e ficar com meu filho. Com dois anos eu estava desiludida de tudo. Um médico bondoso me olhou, me deu um quarto na Santa Casa para eu morrer e o nome deste médico eu gosto de dizer, porque ele é do Rio de Janeiro, chama-se Elias Azulay. Ele é um dermatologista. Muito conhecido. Muito conhecido, respeitado. Ele me deu aquele quarto e eu fui internada cega, com um chapéu na frente da face. Porque se eu tirasse o chapéu, os bichos vinham em torno de mim. Eu te digo que vale a beleza, que vale a fama, que vale dinheiro. Se eu estava ali na Santa Casa e quantas vezes eu tive inveja das faxineiras que limpavam aquele hospital, porque elas tinham saúde e eu não tinha. Elas iriam para casa ver seus filhos. E eu não ia ver o meu, nunca mais. Agora, Marta, ali então, você é internada, a estrela internacional, a mulher famosa, a mulher desejada, internada num hospital quase de indigentes. Como indigentes? Ali jogada. A pergunta é a seguinte, Marta. Os médicos confirmavam que realmente a sua vida estava no fim? Sim. Chamaram minha mãe no dia 5 de fevereiro de 1977. E me desenganaram, mandaram ela ir para o Espírito Santo buscar a família para despedir de mim. Minha mãe se chamou Mianders, é uma senhora muito bondosa e que chorou muito junto comigo. A minha família, meu irmão Jorge, não teve coragem de ir me ver. Ele disse que queria se lembrar de mim, linda como eu era, e não coberta de chagas. Ele é médico. Hoje em dia ele é prefeito em Vila Velha, no Espírito Santo. O meu irmão mais novo, Ulisses Anders, ele só dizia uma coisa. Jesus vai te curar, minha irmã. Jesus vai te curar. Ele dizia isso. Bom, Marta. Já vamos dizer assim nos estertores da vida. Você já estava uma noite preparada para fazer uma cirurgia na garganta. Se não me engano, uma traqueostomia. Exato. Porque já não conseguia mais respirar. Exato. Eu estava com... No dia 6 de fevereiro, os médicos foram me preparar para furar aqui, chama-se traqueotomia. Eu estava muito inchada, com quatro dobras na barriga, o rosto desfigurado e eu comendo por um canudo de soro que enfiava no canto da boca. E eu sugava o suco, cega de um olho. E todo o câncer tinha tomado o corpo por dentro. Quando esses médicos foram me preparar para que no outro dia eu entrasse naquilo que eles chamam de entubar, pulmão artificial. Aí os médicos foram me preparar e naquela noite eu me desesperei dentro da Santa Casa, Rua Santa Luzia 13, enfermaria Professor Rabelo. E nessa noite aconteceu o milagre? Nesta noite eu levantei a mão para cima e eu chorei e gritei e comecei a dizer, a quem que eu chamo? Quem que eu vou chamar mais? Eu já chamei todos os santos, eu já chamei todas as entidades, eu já chamei todos os guias, eu já chamei tudo. Não é possível, eu já fiz tudo. Será que existe alguma coisa além deste planeta? Será que existe vida além da Terra? Será que se eu tomasse uma nave e seguisse em direção a Alfa do Centauro, eu passasse pela Lua, pelo Sol? Será que alguém fez a Alfa do Centauro, que é a estrela mais próxima do planeta Terra? Se de lá eu pudesse fotografar para cá, eu viria o miolo da Via Láctea, onde só no interior dela nós temos mais de 350 bilhões de sóis maiores que o nosso? Será que alguém fez isso? É claro que alguém fez. Se existe uma mente que coordenou o universo, uma mente criadora que chamam Deus, é o único que pode me curar. Então eu vou gritar para Ele no meu último fôlego. Foi quando eu levantei a mão para o teto do quarto. E desta vez eu não falei para nenhum médium incorporado, nem falei para nenhuma imagem de santo. Não, e nem para nenhuma pessoa que tivesse mentalização ou sensibilidade extrema, isso existe. Mas não foi para nada disso que eu falei. Eu falei para o ar, eu disse, Deus, será que existe um Deus? Se existe Deus, eu te desafio, Deus, me cura. Agora tem que ser amanhã, porque se for depois da manhã, eu não acredito mais. Naquela noite, eu não sei que horas, eu fui impelida a sentar no leito. Quando eu sentei, que olhei para frente com este olho, eu não estava mais na Santa Casa e no Misericórdia. Eu estava viajando pelo universo, pelo meio das estrelas do Deus que eu desafiei. E agora entre os assuntos que são prediletos deste programa, eu quero até dizer para o meu querido amigo Hilton Franco, um versículo do Apocalipse que diz, Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Portanto, tem habitantes nos céus. A Bíblia os chama de anjos. E à minha volta haviam esses seres. E eu estava sentada olhando por uma escotilha, portanto eu estava em alguma coisa sólida, metálica, cor de aço escovado. Era muito frio. O chão tinha uma fumaça branca. Os anjos ou os seres do universo não falaram nada. E eu olhei com aquele olho pelo vidro e vi que eu estava viajando pelas estrelas. E a primeira coisa que veio na minha mente e que eu falei foi, Que sonho lindo! Eu estou sonhando. E algo me tocou nesta hora, como se uma mão gigantesca, uma mão de energia, uma mente. E eu senti uma espécie de choque. Me tocou uma, duas, três. Até que eu percebi que alguém estava querendo se comunicar comigo. E eu disse, Deus, é o Senhor. Está falando comigo dentro desse sonho? Deus, o que é que eu te fiz, já que o Senhor existe? O que é que o Senhor quer me matar? Não me respondeu, me tocou de novo. E disse, ah, então, o Senhor não fala como nós, terrestres. O Senhor fala por sensações. Então me responda, Deus. Será que o Senhor podia me curar? Se eu te infringi em alguma coisa, alguma de tuas leis, eu nem sabia, na verdade, na verdade, que o Senhor existia. Então será que o Senhor podia me curar? Me cura, Deus. E me deixa eu criar meu filho. E eu te prometo que eu vou te defender aonde quer que eu vá. Deus gosta de alianças. Naquela mesma hora, eu vi um estalo e eu apareci sentada de novo no leito da enfermaria, na santa casa, no pequeno quarto que tinham preparado para a minha morte. Só que ao invés de deitada, eu apareci sentada com as pernas balançando. Naquele momento, alguma coisa com uma velocidade estrondosa saiu dali e estourou todos os vidros. Deve ter alcançado a velocidade da luz. Claro, filho. Isso que vocês estão ouvindo não é uma história inventada. É uma história vivida. Uma história testemunhada por muitas pessoas. A Marta vai nos contar agora o milagre. Nos dê em apenas poucos minutos e a gente volta com ela. E quem sabe você está próximo do milagre. É só tentar. A gente volta já. Agora. Que você viveu e vem aqui nos relatar. Mas vamos continuar. Você, após essa sua misteriosa viagem por essa nave, após ter desafiado Deus, você despertou na sua cama na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. E aí, Marta? Só quero esclarecer que, na Bíblia, nós temos um fato semelhante, que aconteceu com o profeta Elias. Está em segunda reis. Ele foi tirado do planeta Terra, também numa aeronave celeste, que o autor, na ocasião o escriba, classificou com o nome de carruagem de fogo. Então, eu, quando cheguei no quarto, devolvida daquilo que me pareceu um sonho, naquilo que me parecia uma nave, e que certamente era uma carruagem de fogo, ou uma nave celeste, eu fui devolvida com os pés para baixo, coloquei para cima os pés e quis emendar o sonho. Entrar naquele sonho e não acordar nunca mais. Eu queria morrer no sonho. Foi quando uma enfermeira de plantão, ouvindo um estrondo que houve no quarto, ela veio correndo pelo corredor, eu ouvi os saltos dos sapatos, ela abriu a porta, perguntou o que tinha havido. Eu falei, não sei, emendei e disse, Deus me deixa sonhar e morrer e não acordar nunca mais. E dormi. Pela manhã, quando a equipe de rotina tocou na maçaneta da porta, eu fui acordando e vendo que eu ainda estava viva. Pronto, a triste realidade. Eu estava viva e teria que enfrentar mais um dia com aquela doença horrível. E pela medicina, uns 20 dias ainda para morrer. O desespero me tomou ali enquanto eu fui sentando na cama, que eu me lembrei que eles iam chegar com meu filho perto de mim para se despedir, eu entubada, não podia falar nada. Minha família, se eu tivesse com dor, eu não ia poder dizer. E quando eu sentei no leito, eu estiquei o braço para que os acadêmicos da Santa Casa marrassem a borracha e tirasse sangue como faziam todas as manhãs. Só que eles não me tocaram. E quando não me tocaram, eu resolvi abrir este olho. Quando abri, eles estavam paralisados em pé, olhando para mim, parados. Entraram e ficaram parados. Foi quando eu vim com a mão no rosto. A lesão tinha 10 centímetros de altura pela fita métrica. Quando eu vim com a mão, atravessou o nível da face e pela primeira vez em dois anos, eu tirei a mão, caiu a atadura e toquei no nível da face. Lá dentro, estava um buraco no rosto. Mas todas as chagas haviam desaparecido. Nessa hora, eu botei a mão na cabeça e gritei Deus existe! Eu não gritei, estou curada. Eu gritei, Deus existe! Porque ele existindo, todas as coisas são possíveis. Eu peguei a atadura que estava limpa, colocada em cima, coloquei ali no fundo do rosto. O olho tinha uma espécie de gelatina. Eu fiz um esforço, abri os olhos, pela janela aberta da Santa Casa, por cima do muro, eu enxerguei na mesma hora os primeiros raios de sol entrando e eu saí gritando Deus existe, Deus existe! E gritei isso dias, dias e dias, até que 15 dias depois eu fugi e fui para casa. Continua gritando até hoje, Marcos. Dali, eu me encontrei com Jesus sete anos depois. Uma coisa assim de colocar água na boca de Stephen Hawking e Carl Sagan, os dois maiores astrofísicos do mundo. Acho que eles gostariam de ver segundos aquilo que eu vi dentro da minha sala. O Criador me fez uma visita. E você hoje é uma pessoa absolutamente sadia, Marta. Não sinto nada, inclusive o Wilton Franco me pediu até um pedacinho dos nossos shows, onde eu conto a minha história, nos mais importantes teatros do Brasil, uma vez por ano. Estamos indo para o Rio. E nós vamos mostrar aqui. Eu dançando ainda, você viu? Dançando a dança judaica. Além de curada, e eu tenho 52 anos, viu? Vamos ficar em pé, então, para ver essa jovem de 52 anos. Vamos passear? Vamos passear. Ao me despedir da Marta, eu quero dizer que a força maior está dentro de você. Deus não precisa ser procurado em nenhuma igreja, em nenhum templo, em nenhum centro espírita ou de macumba. Procure um verdadeiro templo onde ele habita, que é dentro de você. Marta Anders, eu quero te dar um beijo. Eu gostaria de me despedir. Em nome do Wilton Franco. Posso me despedir. Te dar um abraço em nome do Pastor Francisco, lá da igreja Salva Nossa Terra do Rio de Janeiro. Sara Nossa Terra, isso. Deu meu abraço ao Wilton também, ao Pastor. E eu quero me colocar à disposição com o nosso Telefax, para atender as pessoas do Brasil todo. Pois não, fica à vontade. E nós estamos indo para o Rio montar esse show no Rio. E fiquem sabendo de uma coisa, Deus existe. O meu beijo vai em nome do Pastor Francisco e da Ana Paula. Oh, que maravilha. Que encaminharam você até nós. Que maravilha. Vai com Deus, Marta. Obrigada. E que esse mesmo Deus que te protegeu e te protege, proteja sempre toda a nossa legião de amigos. Como o Wilton disse, ele habita também dentro de mim. Uma célula de Deus passou a habitar em mim. E assim seja. E eu espero que, antes da Terceira Guerra Mundial, quando o Senhor Jesus voltar para nos resgatar deste planeta, que o Wilton Franco, você, a família dele que eu conheci e conheço também, os pastores, os presentes, estejam conosco lá na Estação Estelar Nova Jerusalém. Que assim seja. Vai com Deus. Apresentaremos mais novidades no próximo programa. Agora, essas são as matérias que vêm por aí em país. Será que esse vídeo pode resolver o mistério dos círculos da colheita? Os círculos da colheita estão sendo feitos por alguém que não é gente da Terra. Ou seria apenas uma fraude? Nós temos que ser extremamente cuidadosos. CITES fala com os especialistas. Vocês verão um dos mais impressionantes vídeos caseiros já exibidos aqui do CITES. As imagens foram feitas por um cinegrafista amador numa encosta num campo de trigo inglês. Talvez essa seja a primeira prova de que os círculos da colheita são feitos por forças extraterrestres. Ou pode ser uma fraude. Mas se for uma fraude, é uma fraude muito boa. O mistério do vídeo do Círculo das Colheitas. Observem cuidadosamente. Vocês vão ver a criação do Círculo das Colheitas. Impressionante. Se esse vídeo é verdadeiro, então o santo grau também é. Porque temos algo que prova que os círculos das colheitas são informados sem a intervenção humana. Eu entendo a tentação de ter divulgado e acredito em seu valor aparente. Mas isso, com certeza, não vai nos fazer nenhum. Por isso, temos de ser extremamente cuidadosos. Os renomados especialistas em círculos das colheitas Colin Andrew e Peter Sorensen estão entre os primeiros a ter o vídeo. Eles ficaram admirados porque o vídeo parece provar as hipóteses dos pesquisadores de que existe uma conexão entre os círculos das colheitas e as chamadas luzes misteriosas, geralmente vistas na mesma área. O cinegrafista está apontando sua câmera na direção do campo de trito e, no lado direito do quadro, subitamente, aparecem duas pequenas esferas movendo-se da direita para a esquerda. As esferas, então, assumem um curso de semi-anel em torno do campo. De repente, no centro do campo, o círculo central é formado e seis círculos na extremidade também são feitos. A terceira fase vem quando mais duas esferas aparecem do leste. E, então, finalmente, as estrelhas conectadas acabam ficando em posição. Tenho que dizer que, no início, eu pensei, uau, isso aí é verdade, parece verdade, parecia mesmo. E, para mim, era verdade. Até que eu comecei a assistir quadro por quadro e comecei a suspeitar das coisas. Só esse ficou desconfiado, porque o homem, segurando a câmera, parece saber o que vai acontecer antes que aconteça. Uma coisa muito importante a se observar nesse vídeo é que, durante essa tomada da chave, a câmera parece estar balançando um pouco como se fosse uma câmera de mão. E, se é uma câmera de mão, por que ele não seguiu as luzes quando ela saiu de cena? No exercício, ele já estava onde o ciclo das colheitas ia ser feito. Poderia alguém criar esse vídeo usando computação gráfica e outros efeitos especiais? Jim Dilletoso é um especialista em animação que analisou o vídeo. Não existe evidência. É uma frase. Eu não estou dizendo que é real. Eu estou dizendo que não há evidência de fraude. As pessoas com quem trabalhei em estudos de animação por computador poderiam fazer esse tipo de coisa em cerca de quatro horas. As pessoas se enganam com o que computadores complexos e simples podem fazer. É como isso. Estamos tentando determinar. Como em Forrest Gump, se o Forrest Gump está realmente apertando a mão de John Kennedy, é fácil dizer. Ah, é. É uma farsa. Mas como foi falsificado? Ao contrário de outros analistas, o Dilletoso afirma que não tem interesse pessoal nesse caso. Quando testamos o vídeo, a tentação é partir do pressuposto de que é real e que eu vou achar o meio de prová-lo. Ou a tentação é dizer que é uma farsa e eu vou provar que é uma farsa. O que temos a fazer é fazer testes para obter dados. E aí chegamos a uma conclusão. O que é certo, é claro, é que a formação ou o padrão que vemos formando nesse vídeo aparece. Isto é, fisicamente. Foi feito no campo. Nós vimos, medimos em todos os níveis, filmamos no ar. É real. Isso é indubitavelmente real. Mas a equipe trabalhando comigo e que foi ao campo, eles não gostaram do que viram. Eles viram muitas pegadas, viram compressão no solo, viram plantas severamente amassadas e uma simetria tão surpreendente que era altamente suspeita. Se a fita for uma farsa de um diretor, ela não foi criada por um truque de computador. Todas as câmeras, quer sejam traseiras ou profissionais, todas as fitas têm áreas entre os quadros. É como o negativo de um filme. Existe um espaço entre os quadros. E no vídeo existe informação desse espaço. Essa informação é chamada intervalo vertical. Não há evidências, intervalo vertical, manipulação de processamento digital, sem computador, nenhuma alteração com o sinal. E não há evidência de que o cinegrafista tenha obtido lucros financeiros ou pessoais ao afirmar sua legitimidade. O que ouvimos é a pessoa que está operando a câmera dizer É impressionante. Impressionante. Mas quando analisamos a voz, usando a avaliação de estresse psicológico, essa voz está um pouquinho nervosa. E a natureza das rápidas mudanças de respiração, como se o corpo fosse introduzido a um momento de estresse, para resumir a história. Então parece que essa pessoa está mentindo ou interpretando. Sorensen não é tão generoso. De repente nós vemos essa tomada de movimento tão limitada e agora ele diz É impressionante. Não, francamente, se fosse eu, eu iria usar uma palavra de três letras. Uau, isso é fantástico! Entende? É isso que eu diria. Mas é impressionante. Isso é muito britânico. Mas o que o cinegrafista ganhou com isso? Ele não parece ter o menor interesse em virar a sensação da imprensa. Por que criar tal fato? Essa é uma gravação importante. Porque o que a gente vê na vida ou representa uma fraude, ou representa uma pista verdadeiramente significativa. Uma chave, uma demonstração do que isso significa. Há muita evidência de que os círculos das colheitas são muito importantes, muito significantes, e estão sendo feitos por alguém que não é gente da Terra. Acho que quero acreditar que é real, mas devemos lidar com o fato de que não queremos ver um mito sendo construído, e que é isso que deve ser. O problema com o vídeo dos círculos das colheitas é o mesmo que os pesquisadores encontram com o filme da autópsia de Rossford. Os cinegrafistas recusam-se a aparecer em público. Talvez seja a evidência do vídeo e filme serem uma fraude. Se você fizesse um registro histórico legítimo, não ia querer que as pessoas soubessem quem você é? A seguir, o poder curativo da música. Como anteriormente exibido pelos sightings, muitas das previsões do século XVI feitas por Nostradamus estão se tornando realidade no século XX. O profeta tinha uma inclinação por prever guerras, pragas e desastres. Por isso, não é de surpreender que uma das previsões para o ano 2000 fala de muita gente correndo apavorada. No ano de 1999, o sétimo mês, do céu virá um grande rei do terror. Assim foi dito e assim será. Essa previsão foi feita.